Olha só, a gente falou na aula passada de sombra, a sombra da pele, a gente tem uma dica bem legal, se eu não vou deixar no card aí o vídeo, ok? Mas a gente vai falar agora aqui de uns pontos mais importantes, todos são importantes, mas existem uns que é mais, é os que se destaca mais, como a gente está vendo aqui, os contornos da boca, do olho, deixando bem claro que contornos eles não existem em um desenho, a gente faz o de bolso, aquele risco todo, só para você ter um direcionamento de onde vai ser a pintura, porque está ali que você vai montar as sombras, a luz, onde vai ser a luz e tal, para montar, por exemplo, quero montar o nariz, o que ele faz é desenhar o nariz, eu não vou chegar aqui, vou fazer aqui o desenho do nariz, esse aqui é o nariz, aqui a gente fez um pequeno risco de leve, só para a gente saber onde a gente vai pintar, para poder o nariz se expor, a gente não pode dar muita credibilidade a contorno, você vê aqui, ele finalizou o desenho, mas ficou um risco bem destacado, esse risco não pode se destacar, mas a gente não vê risco aqui, ah Zé, mas estou vendo aqui a borda em volta do nariz, não, você está vendo aqui uma sombra que está atrás aqui, e é na face aqui dela, a sombra, essa sombra, ela está escura ao ponto de, e essa aqui da frente está mais claro, é isso que dá, né, esse relevo, né, que faz com que essa parte se mostra, essa parte só se mostra porque essa sombra aqui atrás foi feita, beleza, não necessariamente um risco, tá, então como faltou aqui, se ele escurecesse mais aqui atrás, clareasse aqui na frente, essa parte ia aparecer do mesmo jeito, do mesmo jeito, sem necessariamente deixar um risco, da mesma forma, desse lado aqui, a boca da mesma forma, não, não pode deixar bordas, como a gente está vendo aqui, não, a gente vai pintar ao suficiente, você vai pintando de uma forma com que esse risco desapareça, né, já que o risco foi bem preto, então a boca tinha que ser mais preta, só escura, por exemplo, né, então aqui não pode deixar contorno, aí, mas, ah Zé, mas tem uma torturinha aqui, tem uma torturinha ali, tem, né, a gente está vendo aqui, tem vários pontinhos tortos aqui no desenho, mas isso já é a aula de esboço, já é o esboço, beleza, beleza, o esboço, como eu explico, é o meu curso, o esboço tem que ser feito com todo capricho, todo carinho, porque o esboço já é a fisionomia da pessoa, tá, você está fazendo aqui as partes, é, os traços, para poder você vir com a pintura dentro, né, até o ponto dos traços desaparecerem, beleza, então se você tiver um traço errado, o direcionamento vai sair errado, então vai ter falha aí, quando você for fazer a sombra toda, não vai ter erros, porque os traços não ficaram 100%, tá, porque tem gente que chega aqui, é, por exemplo, é, chega aqui no olho, né, e faz simplesmente aqui, com a, com essa forma de riscar, né, que eu até explico no meu curso que é errado, você chega aqui, ó, e faz isso aqui, ó, né, ou faz assim, tá, você tem que pegar aqui, por toda a paciência do mundo, e pincel, como se eu estivesse pincelando, tá, com a pontinha do nápis fina, ou bem fininha, né, pincelando, por quê? Porque de uma ponta do olho, até chegar aqui, o meio do olho, a gente olhando aqui com o olho, vamos dizer assim, sem um cuidado, né, vamos dizer assim, sem forçar a nossa mente a enxergar mais, a gente vai ver simplesmente um risco que faz assim, né, como se fosse um, uma banda, né, de um sol, mas na verdade não tem, é, se você for olhar bem de pertinho aqui, ó, você percebe aqui, dessa ponta, né, até chegar aqui, tem umas duas ou três curvinhas aqui, ó, daqui pra cá, é um ponto, tem uma risquinha, né, sobe aqui, ó, tá, e você já tem uma leve queda pra cá, tá, já sobe, tá, e a gente vê que a gente tem um ponto final aqui, tá, aí já quer, dá uma quedinha de novo pra cá, e aqui a gente faz um arco suave, tá, descendo aqui, tá, isso é o esboço, beleza, fora depois que a gente vai vir pintando, né, como eu expliquei aqui, as botas, é, os contornos não existem, então a gente vai vir pintando depois fazendo cílios e tal, complementando, né, essas, é, com a sombrinha escura que tem aqui, que tem aqui dentro, tá, pra poder essa marquinha se destacar, pra não ficar um risco aqui, uma borda, né, essas pinturinhas aqui por dentro, e aí tudo mais, então é isso que muita gente, muita gente erra, porque acha, ah, porque é simplesmente um esboço, eu vou chegar aqui e só riscar por cima, não, tá, essas pequenas, esses pequenos detalhes que fazem com que o desenho fica mais realista, que fica realmente igual àquela pessoa que você consegue, até vou fazer um vídeo depois, explicando pra você como você captar a fisionomia da pessoa, né, a fisionomia única, né, esses pequenos detalhes que fazem com que, é, a pessoa, é, fica realmente parecendo, né, parecendo aquele desenho, beleza, da mesma forma que embaixo do olho, né, por mais que escuro aqui em cima, tem uma leve subida aqui, depois tem uma leve descida aqui, ele vai meio que planeando pra cá, tá, tem esses pequenos detalhes, é muito importante você observar quando você for fazer o seu desenho, o seu esboço, pra não chegar aqui simplesmente e fazer um risco direto aqui, tá, por isso que precisa fazer, por isso que é importante você arriscar, como se você estivesse pincelando, pra dar pra você fazer essas pequenas curvas, pra você ter um domínio melhor aí, no lápis, tá, então, aí, me faltou isso aqui no desenho do meu colega, mas isso é treino, é treinamento, tá, mesma forma que foi aqui também, né, você percebe que essa parte aqui deu pra gente se enganar, por quê? Porque a gente olhando aqui, a gente vê simplesmente essa nuvem escura, né, porque essa cheira ficou, ficou cheia de risco, é a nuvem escura, aí você fica sem saber se esse olho é realmente, desce mais um pouco ou ele sobe mais um pouco, mas se você for olhar com bastante capricho, lá dentro do, que é a parte branca do olho, né, que aparece mesmo com sombra aqui, né, você percebe que essa, porque eu não me lembro o nome agora dessa parte do olho, ela vem aqui pra cima, né, aqui embaixo é simplesmente sombra, beleza, e isso é, você vai partir depois pra, na área de sombreamento, tá bom? Então, isso falta um pouquinho. A bolinha do olho também, você percebe que aqui, ela tá meio que comprida, né, e aí você percebe aqui que ela é redondinha, tá, ela é bem redondinha aqui dentro. Pequenos detalhes que a gente pega na hora de fazer o esboço, tá, ele entrava mais aqui, beleza? Então, esses pequenos detalhezinhos, a gente olha assim, nossa, meu desenho, a gente fala, meu desenho tá ridículo. Não, não, não. Pequeno detalhe faz toda a diferença no seu desenho. Às vezes você olha num desenho desse aqui e fala, nossa, cara, esse desenho tá faltando muito. Não, esse desenho tá faltando muito pouco pra você, pra ficar um desenho bacana. Tá bom? É muito pouco. Poucas correções aqui, a gente consegue deixar esse desenho aqui top, tá bom? O nariz também, na mesma forma, esse perfeito tá meio comprido, você percebe que aqui ele é mais, né, por mais que aqui é menor, maior, não tem problema, a gente percebe que tem alguns detalhes aí que faltou um pouco de observação ali, tá? Só essa parte aqui do nariz, a gente percebe que ela é mais, né, abertinha e tal. Essa parte aqui, foi ver que é menos, é menos, é, é menos agressiva, essa bolinha preta do nariz. Outra coisa, a gente tem muito cuidado, essas partes escuras, né, que esses buracos, buraquinhos do nariz. A gente tem que cuidar, ele fica parecendo que ele fica aberto, né? Percebe que ele é, ele não é um buraco assim, ele é um buraco, deixa eu ver se eu vou fazer, ele não é assim, ele é assim, né, mais ou menos assim. O nariz, o buraco do nariz é pra baixo, não é assim, né, pra frente. Não é assim pra frente, é pra baixo. E a gente, às vezes, dependendo, se você não souber fazer essa sombra aqui, ele fica parecendo que tá aberto pra frente. Aí, o que é que você faz? Você vem de lá de dentro escurecendo e descendo, você vem clareando. Faltou aqui, escurecer aqui e vem clareando, né, pra baixo, bem de leve, pra ficar só no início, lá escuro. Nem na xéria que não fica bem legal, essas partes aí do nariz. Um pouquinho a queda, tá? Isso é tudo na hora de fazer o esboço, esses cuidados. Precisa ter da mesma forma aqui, porque o esboço já é muito importante, gente. Porque o esboço é o direcionamento da pintura que vem depois, tá ok? Então, espero ter te ajudado. A falha aqui, né, que eu falei, não sei se eu falei já, a finalização da boca é aqui, né, ele se confundiu, colocou a finalização da boca embaixo. Por causa dessa sombra, tá? Aqui, olhando rápido, você pensa que a gente vai fazer esse contorno todo aqui, sendo que a boca só vai até aqui. Então, isso aqui é simplesmente sombra embaixo da boca, a boca acaba aqui, beleza? Temos aqui umas falhas aqui nessa parte do rosto aqui, tá bem? A gente pode estar falando depois, né, que aquilo poderia ter mesmo escuro do cabelo, ia vir aqui embaixo. Cuidado pra você não confundir com essas sombras e achar que o rosto da pessoa vai até aquele tal ponto da sombra que, às vezes, o rosto, ele tá mais pra cima, né? Aliás, simplesmente um erro de luz que bateu lá, de repente, a sombra da própria vental dela, não sei. Cuidado pra você não comprometer o rosto da pessoa e ficar um rosto gordo. Então, é importante você observar bem aqui, ó, você percebe que tem uma pequena quina aqui, ó, ele vem meio reto, ele dá uma pequena caída. Por mais que o rosto dele é redondinho, mas você pode ver que ele é todo, é, todo uniforme, vamos dizer assim, né? Todo, sei lá, que pareceu que ele tá mais redondo aqui, tá? Uma simples queda aqui, ó, ia fazer toda a diferença. E, claro, o escuro, né, que compromete, né, como eu expliquei, né, ele tem que escurecer aqui mais, né, esse escuro, da cor do cabelo, tá? Que esse escuro aqui ia fazer a diferença aqui, o rosto dela não ia ficar tão redondo, beleza? Da mesma forma aqui, tá? Isso aí é detalhes de esboço, que tá aí embaixo, esse escurinho aqui, tá? Então, essas coisas aí, você vai, esses detalhes, você vai observando o tempo, você vai se aprimorando aí, vai ficando um resultado bacana. Mas isso pode ter ajudado você, tá, nesse vídeo. Então, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho